Nós queremos recepcionar com o carinho que está no nosso coração a presença excepcional e exponencial do médico, do professor, do político, do presidente nacional do PRONA, doutor Enéas Ferreira Carneiro. Conosco, doutor Enéas. Aplausos Gostaríamos que todos pudéssemos continuar de pé, porque nós temos a honra de indicar para ser votado na convenção do nosso partido para presidente da república, doutor Enéas. Aplausos Obrigado.